Olá, meu querido e minha querida, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Denilson da Igreja Metodista de Itapema e quero abençoar o teu dia com essa mensagem. Está começando agora o programa Pense Nisso. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versos 6 e 7, diz assim Mas tu quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora a teu pai que está em secreto e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Havia uma prática nos tempos de Jesus em que os rabinos, os mestres da lei, eles tinham seus discípulos, seus seguidores e cada um deles tinha o seu método e a sua forma de ensinar como seus discípulos se relacionariam com Deus, como eles falavam com Deus e oravam a Deus, porque orar nada mais é do que falar com Deus. Jesus, ele também tinha o seu meio e a sua forma, né, a sua forma de doutrinar os seus discípulos. O primeiro ponto que a gente entende de Jesus é que quando ele fala sobre Deus e nos ensina a falar com Deus, a primeira coisa que a gente aprende é que Jesus, ele traz um contexto muito diferente dos outros mestres do seu tempo. É que Jesus, ele nos ensina que Deus, ele é pai. Tem a oração do pai nosso e é justamente isso, pai. Deus, ele é pai. E Jesus, ele diz o seguinte, que os escribas e os fariseus, eles tinham o hábito de orar em público, de falar, né, nas esquinas e falar em altas vozes, com palavras e toda uma situação. E eles, na forma de ensinar os seus discípulos, Jesus ensina que os discípulos dele deveriam agir de forma diferente. Nós não deveríamos orar a Deus de forma de falar palavras bonitas e nem que as pessoas ouvissem aquilo que nós estávamos pensando ou intentando dizer pra Deus. Mas sim que nós deveríamos entrar no nosso quarto, no nosso aposento, no nosso lugar, que é o lugar secreto da nossa vida, e ali a gente começar a dialogar com Deus. Por que que Jesus fala sobre o quarto? Porque ali no quarto, meu amado, na nossa vida, na nossa intimidade, nós não somos, nós não temos a necessidade de fingir aquilo que não somos. Na verdade, o que Jesus queria ensinar para os seus discípulos era o seguinte, é que Deus, ele não leva muito em conta aquilo que nós falamos com a nossa boca. Deus, ele não leva muito em conta as palavras e as palavras bonitas. Isso não emociona a Deus. Na verdade, o que Jesus estava ensinando é que Deus, ele ouve uma outra voz, que é a voz do nosso coração. Jesus, ele ensina que a boca, ela fala o que o coração está cheio. O que Deus, na verdade, ele quer, meu amado, é a nossa essência, é a nossa essência de sermos nós mesmos. Eu sempre digo para as pessoas que o maior presente que Jesus me deu foi a liberdade de eu ser eu mesmo. porque para Deus, você e eu, nós não precisamos fingir nada. Nós não precisamos fingir que nós estamos felizes, nós não precisamos esconder que nós estamos tristes, porque Deus, ele quer, na verdade, um relacionamento em que eu posso ser sincero diante de Deus. E falar com Deus é isso. Falar com Deus não precisa vãs repetições, não precisa uma forma escrita, uma reza. Falar com Deus é dizer assim, Pai, hoje eu estou feliz. ou dizer, Pai, eu estou preocupado. Pai, eu estou ansioso. É assim que Jesus nos ensina. A minha oração, meu amado, é que você tenha esse presente na tua vida. Saber que Deus, ele quer que você se relacione com ele, sendo você mesmo. Porque Deus te criou, nada mais, nada menos, para que você fosse você mesmo. Eu sou o pastor Denilson da Igreja Metodista de Itapena. Meu desejo é que você entenda e compreenda que Deus te formou, que Deus te criou, para que você fosse único. Não existe ninguém igual a você. E ele te fez, para ter um relacionamento sincero diante da sua face. Até a semana que vem. Deus o abençoe. E pense nisso. Deus o abençoe.